O Brasil e o mundo tem acompanhado, porque irão dizer, lamentado as tragédias que assolam o Japão desde o dia 11 de março. Terremotos, tsunamis, aliás um grande tsunami, agora vazamento de usina nuclear, enfim, que são os responsáveis pela morte e desaparecimento de milhares de pessoas naquele país. Então, para entender melhor o que são esses fenômenos e o que podem causar, eu converso com o geólogo do Instituto de Geossciências da USP, que é o Jorge Sadowski, e com o físico e pesquisador em ciência e tecnologia do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Luiz Antônio Aldiarte Terremoto. Muito obrigado por terem vindo. Vamos ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa. Esse é bem brasileiro, bem português, pelo sobrenome? Não, é italiano. É italiano? Italiano, da Calábria, mais precisamente. Tá, mas aqui não temos... De onde veio meu avô paterno no início dos anos 20, na década de 20 do século passado. Mas, indiscutivelmente, temos alguém aqui, eslavo. Ah, sou eu. Então. Obrigado. O Brasil tem essa multiplicidade, né? Digo, acho tão bonito isso nessas etnias todas, esse congraçamento aqui. Enfim. Bom, vamos começar com a nossa pauta. Primeiro, eu queria saber como os terremotos são formados e os tsunamis. Os terremotos são formados de várias formas. Por exemplo, às vezes, numa caverna... Não é só com placa tectônica, não? Não, mas não precisa ser só placa tectônica. Por exemplo, se cair um bloco dentro de uma caverna, ou desabar uma caverna, vai haver o ruído do bloco. E esse ruído, essa vibração, é um terremoto, um pequeno terremoto. Tá. Claro. Se houver um vulcão, por exemplo, em... Começa a erupção de um vulcão, às vezes os gases do vulcão rompem as rochas, as lavas, etc., também criam terremotos. E o atrito entre massas de rocha que se movimentam, sejam elas das dimensões de um continente, assim como as placas tectônicas, ou fraturas maiores na crosta que estão sob pressão e deslizam uma em relação à outra, Esse atrito, com quebra, gera estalos, e o estalo, de forma grosseira, é um terremoto. E o tsunami? O tsunami... O tsunami envolve água ou fluido. Então, eu tenho uma massa de rocha que, ao longo de uma fratura dessas, ou ao longo de um contato entre placas, ela se desloca bruscamente, e isso corresponde a um golpe. É como a gente dá uma batida numa bacia, com a mão, uma caneta numa bacia cheia d'água, num ponto, a gente vai ver um monte de ondinhas se formando a partir daquele ponto. Então, as ondas resultantes desse deslocamento de uma grande massa, mesmo que pequeno deslocamento, um metro, coisa que vale, ao menos, já envolve muita energia, um deslocamento intenso e forma uma onda. Essa onda pode ser alta, pode ser pequenininha, pode ter até 10, 13 metros de altura, por exemplo, como ocorreu no terremoto lá na Câmara Chática, que fica no Oceano Pacífico, e se propaga com uma velocidade muito grande, da ordem de 900 km por hora, por exemplo, um jato. Velocidade de jato. É, velocidade de jato. Jato comercial. Bom, essa história que nós estamos acompanhando aí, desses incidentes, dessa sequência de acontecimentos, que hoje é uma preocupação mundial em relação a essa história lá do vazamento da usina nuclear, lá de Fukushima Daiichi. Certo. Como é que aconteceu isso? Por que aconteceu? Qual é a sequência dos acontecimentos? Seguinte, todo reator nuclear gera energia através de uma reação nuclear de fissão em cadeia autossustentada controlada, que se processa no cerne do reator contido dentro de um vaso de pressão. Pois bem, em condições normais, você tem as barras de controle fora do núcleo e o reator operando. Aconteceu o tremor, atingiu as três das seis, atingiu as seis usinas da central, só que três dessas usinas estavam paradas por manutenção, as unidades quatro, cinco e seis, as unidades um, dois e três e se encontravam em operação. Pois bem, nas usinas que se encontravam em operação, automaticamente o sistema de controle da usina foi acionado e elas foram desligadas, automaticamente. Então, os reatores estavam desligados. Porém, quando você desliga uma usina nuclear, você tem o que se chama calor de decaimento dos produtos de fissão radioativos. O que é isso? Quando você tem as fissões do urânio ou do plutônio no combustível nuclear, você gera outros núcleos que são fortemente radioativos e eles continuam decaindo dentro do combustível. Aí você pergunta qual é a dimensão desse calor de decaimento. É 4%, 10 segundos depois do desligamento, da potência térmica de operação do reator, da ordem D. Fala, mas é só 4%. Mas esses 4%, se não forem removidos, são suficientes para sobreaquecer os elementos combustíveis e causar dano estrutural aos mesmos. O que é isso? Derretimento, corrosão acentuada, que pode gerar o que se chama degradação severa do núcleo do reator, do cerne do reator. Agora, o que aconteceu? Então, fechou-se a reação em cadeia, desligadas as usinas, havia o circuito de remoção de calor residual. Esse circuito falhou. As redundâncias movidas ao gerador de óleo diesel e a bateria foram, tudo indica agora, danificadas pelo tsunami que se seguiu ao terremoto. De tal forma que ficou-se sem refrigeração para remover esse calor de decaimento. Não teve refrigeração suficiente. O que aconteceu? A temperatura que, em termos de projeto, quando está em operação a 330 graus, foi se elevando, se elevando, e chegou a 1.204 graus. Ao chegar nessa temperatura, o vapor da água, na forma líquida e na forma vapor, ou já na forma vapor, ela entrou em contato com o zircônio da liga de revestimento, que forma as varetas combustíveis. Ocorreu uma reação química em que acentuou a corresão do revestimento e gerou hidrogênio. E o vapor e a água superaquecida começaram a fazer pressão no vaso de contenção do reator. Numa tentativa de evitar a ruptura do vaso de pressão, houve liberação desse vapor junto com o hidrogênio. Quando essa porcentagem, na contenção, chegou do hidrogênio em volume de 4% a 75%, houve uma fonte de ignição explosão. Agora, de toda essa sequência de eventos, o que a gente tem que dizer é o seguinte, apesar de... Ah, ainda nessa sequência, provavelmente a temperatura subiu até 1.800 graus e deve ter tido um derretimento parcial dos elementos combustíveis do reator. Já se tem notícias, não sei quão verídicas e qual fidedigna são, de que na unidade 1, a fusão dos elementos chegou a 70% da altura dos elementos e na unidade 3 a 33%. Na unidade 2 não há estimativas ainda. E aí o que acontece? Essa material radioativo, ele ainda se depositou no fundo do vaso de pressão, causando algum dano ali, mas se manteve dentro do vaso de pressão do reator, tanto na unidade 1, quanto na unidade 2, quanto na unidade 3. Então, isso, essas circunstâncias dadas as condições em que ocorreu o acidente, é altamente positiva, vamos dizer assim, é uma vitória, é uma ótima notícia. Por quê? Porque os produtos de fissão radioativos e o combustível danificado ficaram contidos dentro do vaso de pressão, não vazaram para a atmosfera. E em torno do vaso de pressão há também uma contenção de concreto. Então, duas barreiras fundamentais que evitam que a radiação ionizante chegue na forma de produzir fissão voláteis ou gasosa para o meio ambiente ficaram confinadas. Na unidade 1, 2 e 3. Na unidade 4, o problema é o seguinte, ela estava... não estava funcionando. Ok. Mas havia a piscina do combustível usado. O que é isso? É o local, um difícil anexo à usina, em que ficam armazenados os elementos combustíveis que já foram usados na usina, e alguns que estavam sendo usados recentemente e estavam para lá deslocados e lá acondicionados, por enquanto se fazia manutenção da usina. Acontece que houve perda de refrigeração não só no reator 1, 2 e 3, mas na piscina de estocagem do combustível 4, da unidade 4. E com isso, tudo leva a crer que a água que estava nessa piscina vaporizou e os elementos estão cada vez mais expostos ao ar. Se isso acontece e a temperatura da revestimento de zircônio, de zircalói, uma liga à base de zircônio, de zircalói 2, no caso do BWR, chegar a uma temperatura de mil graus, da hora de mil graus, o zircônio pega fogo em contato com o ar. E aí, produtos de fissão ali acumulados dentro do combustível tem a última barreira eliminada para escapar para o meio ambiente, fora a contenção da própria piscina que é muito menos projetada para manter a contenção dos produtos de fissão que o núcleo do vaso de pressão do reator. Então, eu acho que a nossa preocupação agora é ver qual o nível de extensão nos danos das unidades 1, 2 e 3, que parece que estão sob controle, mas principalmente se preocupar com o estado de refrigeração da piscina do reator 4, que aí pode ter realmente um problema muito mais sério do que já teve até agora. É isso, essa é a sequência. Essa visão didática, mas de forma coloquial, a gente entende, porque quando a coisa é muito acadêmica, nós boiamos bastante aqui, nós que não somos físicos, vamos falar de geologia, que era uma paixão minha, cheguei a fazer vestibular para a geologia e passei, mas segui outra coisa, qualquer coisa, eu queria outra coisa, eu queria arqueologia, não queria essa coisa de geologia mais ortodoxa, e cabe aqui uma pergunta, que eu adoro geologia, eu queria que fosse explicado, por que que o Japão sofre tanto com essa história de terremoto? Pois é, o Japão e as ilhas aleutas, parte da Rússia camchática, Indonésia, né, claro, ficam na beirada de uma grande placa tectônica, ou seja, uma placa, uma carapaça que envolve a terra, mas que se move, são várias que se movem, e uma delas é a placa do Pacífico, e ela se desloca, por assim dizer, rumo ao Japão, mergulha por baixo do Japão, por baixo das ilhas aleutas, etc, e exatamente esse movimento que estou indicando com a mão, é aqui, há atrito aqui, então, ela mergulha com ângulo variável, 40 graus, 50 graus, mergulha por baixo do Japão, e por baixo das aleutas também, e é nesses lugares que nós temos grandes terremotos, porque, é por causa do atrito, no momento que ela mergulha, a placa do lado do Japão, ela se desloca no sentido contrário, ela sobe por cima dessa que está descendo, tanto que a gente supõe que nesse último terremoto, a placa, o Japão se deslocou uns poucos metros, 2,4 metros, a ilha inteira, o que é inacreditável, inacreditável, num pulso único, praticamente único, imagina, inacreditável isso, são mais de 100, 200, 300 quilômetros, ou mil quilômetros, quase, que de repente se deslocam bruscamente, o que acontece no fundo do mar, aconteceu o que aconteceu, formou-se uma onda que avançou direto para o, estava próximo ao Japão, digamos, 100 quilômetros que fosse o ponto onde ocorreu o estalo, então, uma onda que corre, vamos chutar, 900 quilômetros por hora, em menos de 5 minutos, está lá. e diga-se passagem, as usinas estavam num ponto a 130, 150 quilômetros do ponto do estalo, ou seja, do epicentro, ou seja, foram atingidas em cheio pelas ondas sísmicas. Agora, eu estou vendo umas coisas aí, não sei até que ponto pode ser ficção, ou sei lá, é mito, se é verdade, que já foram detectados focos de radiação em Tóquio, é verdade isso aí? Eu imagino que essa radiação possa se estender, sei lá, eu sei que é uma outra coisa completamente diferente, mas, estamos falando de coisas tão colossais, será que a população japonesa inteira pode, pode, sei lá, sofrer com essa radiação? Essa história de Tóquio é verdade? A questão que se coloca é a seguinte, o melhor lugar para acompanhar essa crise é através do site da página oficial na internet, o site da Agência Internacional de Energia Atômica, que é www.iaeainternationalatomicaenergyagency.org e mesmo nesse site as informações que são passadas ou são esparsas ou são contraditórias, e pela imprensa, então, a dispersão de informação, a contradição entre as várias fontes é bastante grande. O que pode acontecer? Pode atingir Tóquio, Tóquio a 250 km das centrais de Fukushima, pode, mas depende de dois fatores, primeiro, condições meteorológicas, depende do vento, que é da dispersão dos produtos de fissão. Segundo, da dimensão do acidente, em que medida houve liberação dos produtos de fissão, que é o que a gente chama termofonte, quais os radionuclídeos e qual a quantidade de radionuclídeos e, portanto, a atividade desses radionuclídeos que escaparam para a atmosfera e quais eram as condições meteorológicas exatas, precisas, no instante do escape. É isso que determina o alcance da, o que se chama pluma radioativa ou nuvem radioativa proveniente. Nós não conhecemos o termofonte, as condições meteorológicas podem estar determinadas, mas nós não conhecemos o termofonte. E o nível de atividade, eu já li cifras que falam em 20 vezes o fundo natural, já ouvi cifras que falam em 400 vezes o fundo natural, já ouvi na imprensa se confundir mili, que é 10 a menos 3, um milésimo, com micro, 10 a menos 6. então é difícil realmente ter uma estimativa precisa disso. Mas que quanto mais próximos das centrais, da central nuclear danificada, mais as chances dessa radiação atingir as pessoas, isso é fato. Só isso que eu posso afirmar, que é o óbvio, né? Mas além do óbvio, eu preciso de dados concretos, e os dados concretos são muito contraditórios até este momento. Eu tenho tanta pergunta para fazer, principalmente na parte geológica, eu sei que já estourei o tempo, eu quero lhe apresentar o Márcio, você é nosso diretor? Conheço. Prazer, senhor. Então, o Márcio está dizendo, Rony, já estouramos o tempo todo, tem muita coisa a perguntar, mas de qualquer maneira, acho que isso pode ser até objeto de um regresso. Com mal prazer. Eu quero agradecer muito, primeiro, ao Jorge Sadovski, polonês? Russo. Russo, que é professor do Instituto de Geosciência da USP, meu Deus, que referência, olha. Muito obrigado por sua companhia. E Luiz Antônio Albiak Terremoto, que é físico, pesquisador em ciência e tecnologia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Meu Deus, olha, tem tanta referência, estou aqui, pequenininho. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado. Muito legal.